Tudo bem com vocês? Animados, então, para estudarmos o primeiro grupo da biologia animal, que vai ser o porífera. Então, a gente deu uma introdução aos animais, vimos as principais características que diferenciam. E esse cladograma aqui, essa árvore filogenética, que é o que a gente estudou bastante, bem esmiuçado, bem detalhado nas outras aulas, é o que a gente vai começar a ver, então, grupo por grupo, ok? Então, o primeiro grupo mais simples de todos é o nosso amigo porífera. São chamados, popularmente, de esponjas. Isso, o Bob Esponja está aqui nesse porífera aqui mesmo, ok? E nós vimos, então, que desse grupo, não podia ser diferente, provavelmente é um ancestral flagelado, colonial, então, ele vivia em colônia, e ele, então, adquiriu a multicelularidade. Então, vejam que dentro dos animais, nós não temos representantes unicelulares, ok? Todos os animais têm várias células, são multicelulares, ok? E todos os animais passam pelo estágio de mórula e blástula. O que é mórula? É um amontoado de células, é um maciço de células. Essas células são chamadas de blastômeros, porque vão dar origem à blástula, ok? E a blástula, então, é aquela camada de célula e que dentro dela tem uma cavidade que é a blastocélia. Então, todos os animais, incluindo o porífera, têm esse estágio de desenvolvimento. Então, nós temos o grupo dos metazô, que é a mesma coisa que animal. Agora, o porífera é o animal mais primitivo que existe. Por quê? Porque ele não tem a formação de tecidos verdadeiros. Ele tem um monte de células, só que essas células, elas não estão agrupadas em funções diferentes, né? Para formar tecidos, né? Então, eu não tenho tecido muscular, um tecido nervoso, eu não tenho isso no grupo dos poríferos, ok? Então, ele é chamado de parasoa, ok? Então, vamos lá. Bom, por que que chama porífera? Eu coloquei filo, né? Filo entre aspas, porque a gente está tendendo a deixar de lado esse agrupamento chamado filo, né? Reino, filo, classe, ordem. Mas, se a gente fosse considerar essa escala que a gente já viu lá no primeiro ano, é o filo porífera, né? Então, é porífera porque eles têm poros, ok? E aí, se eu fizer um corte transversal do porífera, eu vou ver que esses animais são dotados de poros. E eu coloquei aqui vários representantes, aí eles formam umas mangueiras, uns tubos, né? Então, olha aqui, eles são lindos mesmo. Você vai falar assim, ai, Ana, isso daí está parecendo, sei lá o quê, isso é um animal, ok? Vejam que ele tem uma abertura, essa abertura por cima aí, ó, que vocês estão vendo, dá para ver bem direitinho, né? É o ósculo, tá? O ósculo é a abertura. E a cavidade no interior dele é chamada de átrio ou esponjocélio, ok? Essa esponja aqui, amarela, em cima da minha pessoa aqui, é o que deu origem ao bob esponja, por isso que o bob esponja é amarelo, ok? Então, vamos lá. Porífera tem poros por todo o corpo dele. Em cima dele tem uma abertura, que a gente chama de ósculo, né? Essa abertura é a extremidade de uma cavidade interna dele, que eu chamo de átrio ou esponjocélio, ok? São animais filtradores. O que significa animais filtradores? Significa que a água vai passando por eles e a água carrega partículas de alimento. Essas partículas de alimento que estão dissolvidas ali na água, ele vai captando essas partículas de alimento. Eles filtram a água e captura o alimento dissolvido nessa água. Então, qual que é o sentido da água, né? Então, entra pelo poro, a água entra pelo poro, passa pelo átrio e sai pelo ósculo, ok? Então, a água não entra por essa extremidade aqui. Vejam que a gente não fala que ele tem boca, muito menos que ele tem anos, ok? A gente não fala isso. Ele tem uma abertura que a gente chama de ósculo, beleza? Então, vejam que a água entra pelo poro, não entra pelo ósculo. E agora, a gente vai ver as principais células que eles têm. Então, eles têm células especializadas. Uma vai ser para digestão, o outro para formar parede. Só que essas células, elas não se reúnem para formar tecidos verdadeiros, ok? Mas eles têm células especializadas. Primeira célula especializada, que são esses hexágonos aqui, olha, vocês... Em cima, eu deixei todas as definições depois para vocês anotarem. Mas essas células hexagonais aqui que vocês estão vendo são os pinacócitos, ok? Os pinacócitos são células achatadas que vão formar a parede externa. E entre os pinacócitos estão os poros, que dão nome ao grupo, né? Então, os pinacócitos formam a parede externa deles. Bom, nós temos os coanócitos. Os coanócitos é a principal célula desse grupo, tá? Que geralmente cai aí. Coanócitos. Por quê? Porque esses coanócitos são células flageladas. Vejam que está tudo em azulzinho aqui que vocês estão vendo, ó. Que ele fica voltado para o átrio, para a cavidade, né? Aqui a cavidade, ó. Então, nós temos todas essas células flageladas que a gente chama de coanócitos. Por que essa célula é importante? Porque o flagelo faz a água circular. Então, lembra que a água vai entrando no poro, vai passando por aqui e sai pelo osco. E o coanócito, além de fazer o movimento da água, a grande função dele é responsável pela digestão da partícula. Então, lembra que o alimento está na água. Então, a água vai entrando na cavidade. A cavidade é revestida por esses coanócitos. E olha que bonitinho aqui, ó. Nessa figurinha aqui que vocês estão vendo. Todo o alimento. E esse alimento, então, por fagocitose. O que é fagocitose? Englobamento de partículas, né? Esse alimento vai sendo, então, digerido. Então, é uma digestão intracelular. Por que digestão intracelular? Porque acontece dentro da célula. Dentro do coanócito, ok? Só que o coanócito, ele não dá conta de fazer a digestão sozinho. Então, ele tem uma célula ao lado dele, chamada uma célula amebócito, tá? E o amebócito é uma célula sempre que está do ladinho dele, observem na figura, que vai auxiliar o coanócito na digestão. Então, vamos lá. Pinacostos, células que revessem a parede. Coanostos, células que ajudam na orientação da água, na circulação da água. E digestão intracelular por fagocitose. Amebócito é a célula ao lado do coanócito que auxilia na digestão, ok? Vejam que o amebócito, ele fica nessa estrutura interna aqui. Deixa eu pôr outra. Vou pôr de amarelo aqui. Nessa estrutura interna, que é onde ficam os amebócitos. Essa estrutura interna é chamada de mesenquima ou mesoílo, ok? Mesenquima ou mesoílo é a parte que fica entre a parede externa e a parede interna dos coanócitos, ok? Bom, os poríferos, eles são rígidos, né? Eles têm uma sustentação grande. Eles não são molenga, né? Aí você vai falar assim, nossa, então eles têm ossos? Não, pelo amor de Deus. Porífera é extremamente simples, não tem osso. Porque para ter osso tem que ter tecido. Verdadeiro, ok? Quem dá essa sustentação para o porífera é as chamadas espículas. As espículas, elas podem ser calcárias, feitas de calcário ou de sílica, que são elementos químicos diferentes. E também de espungina, que é proteína, ok? Então, são responsáveis por a sustentação. Então, não tem osso, tá? Quem dá sustentação são as espículas. E as espículas estão nesse mesoílo, que é essa camada interna que eu falei para vocês. Beleza? Então, aqui a gente viu toda a estrutura. Pinacosto, coanócito, amebócito e as espículas. E aqui figurinhas para vocês estudarem. Vejam, então, os poros. Os poros, às vezes, são revestidos de uma célula chamada de porócito. Então, porócito é uma célula que ajuda na formação dos poros, tá? Não gosto de chamar de epidermis, né? Células da parede externa. Epidermis supõe tecido verdadeiro e não é tecido verdadeiro, ok? Vejam os coanócitos revestindo a parede interna, o átrio, né? A cavidade interna, que é o átrio, o esponjiocélio, o ósculo, o amebócito, as espículas e assim por diante. E aqui mais uma figurinha de um corte, né? Olha aqui os coanócitos e aqui seria o átrio aqui dentro, ok? Nós temos vários tipos de esponja, tá bom? Nós temos três tipos básicos, né? Que é o ascon, que é o asconoide, o sicon e o leucon. Observem que a grande diferença é na forma interna como essas esponjas se organizam, ok? O maior sucesso evolutivo, a maior eficiência na circulação de água dentro da esponja é desse terceiro tipo aqui, ó. É o maior sucesso evolutivo. Por quê? Porque ela promove um melhor fluxo de água. São canais que a água circula de forma mais eficiente. Se a água circula de forma mais eficiente, sinal que esses animais captam alimento mais eficiente. Então, eles captam alimento mais eficiente, a chance deles sobreviverem é maior, tá? Então, nós temos o melhor fluxo de água observado nas esponjas do tipo leucon, ok? O que justifica seu sucesso evolutivo. Essas esponjas do tipo leucon, antigamente eram usadas para tomar banho, né? As esponjas de tomar banho. Hoje, a gente usa aquela bucha vegetal, né? Que é planta. Mas, por muito tempo, as pessoas usaram esse tipo de esponja para tomar banho, ok? Então, nós temos esses três tipos. Aquelas figuras que a gente viu, a gente viu o porífera mais simples, que é o asco, ok? Então, vejam aí. Todos os amarelinhos que vocês estão vendo são os coanócitos. E a reprodução, né? A esponja, ela pode se reproduzir de forma assexuada, ou seja, o único indivíduo dá origem a indivíduos geneticamente idênticos, ou de forma assexuada, que eu preciso de dois indivíduos geneticamente diferentes. Na reprodução assexuada, pode acontecer basicamente de três tipos. Anotem aí. O primeiro tipo é o brotamento, que nós já vimos lá no primeiro ano, né? Então, a primeira figurinha aqui de cima, vai formando um broto, esse broto se desprende e forma uma outra esponja. Vejam que essa esponja é geneticamente idêntica a quem deu origem, e eu só preciso de um indivíduo, ok? A regeneração e a fragmentação é quando realmente a esponja se fragmenta, ela se parte em pedaços, não é que forma broto. E cada parte vai formar uma esponja diferente, geneticamente idêntica, tá? Há quem diga que se você pegar uma esponja, bater no liquidificador e jogar de novo, ela vira de novo uma esponja, de tão primitivo que é esse animal, né? Ele consegue se reconstituir, ok? Nunca fiz o teste e não pretendo fazer, mesmo porque é difícil a gente achar esponja, já que elas são maioria marinhas, né? E a gemulação, presença de gêmula, né? Ou gema, que eles falam. A gêmula é uma estrutura de resistência, então, às vezes, as condições no mar não estão legais e eles guardam uma partinha, umas células originais deles, né? Envoltas por espículas. Essas células originais, elas ficam nessa estrutura, envolta por espículas, protegidas, e quando o mar volta a se tornar, estar em boas condições, aí, então, essas células se reorganizam e formam as esponjas, tá? Então, a gente fala que são estruturas de resistência, que é liberada em condições adversas, né? Uma corrente marítima tá muito grande, alguma condição adversa ali no mar, então, eles formam essas estruturas chamadas de gêmulas, tá? E, geralmente, presentes em esponjas de água doce. Lembrando que a maioria é marinha, nós vamos falar. Essas células originais, capazes de originar novas esponjas, são chamadas de arqueócitos. Então, três tipos básicos de reprodução assexuada. Abrotamento, regeneração ou fragmentação e gemulação. A reprodução sexuada, por incrível que pareça, a fecundação, geralmente, é interna, e isso acontece dentro do porífera, né? E nós vamos ver como que isso acontece. Lembra que eu falei do coanosto? Que a principal função do coanosto era a digestão intracelular? E aqui a gente vai ver uma outra função dele, porque o coanosto forma o espermatozoide, tá? Vejam que são animais extremamente simples, então, que algumas células passam a adquirir funções diversas. Então, ó, eu tenho a esponja, vamos começar aqui, tá? A esponja masculina e a esponja feminina. A esponja masculina, ela libera os espermatozoides, tá tudo na água, ok? Esse espermatozoide, pelo poro, vai entrar na esponja feminina. Então, o espermatozoide entra na esponja feminina pelos poros, pelo porócito, ok? E aí, então, na parede da esponja feminina, forma-se o gameta feminino, o óvulo, e ocorre a fecundação, lá dentro, na cavidade, da parte feminina. Essa fecundação origina uma larvinha chamada de anfiblástula. E essa anfiblástula, ela sai da esponja feminina. Então, vejam que a fecundação, ela é interna, porque acontece dentro da esponja feminina. E aí, essa larva, anfiblástula, ela sai para a água, vejam que ela é dotada de células ciliadas, ela cai fixa num substrato e origina uma nova esponja, ok? Ou uma esponja masculina ou uma esponja feminina. Então, vejam que, nesse caso, eu preciso de dois indivíduos. Bom, vejam, então, nós chegamos no final da nossa aula. Mais uma vez, eu volto a falar que as esponjas, eu acho que eu não falei, né? Que elas são animais principalmente marinhos, algumas são de água doce, mas principalmente marinhos, são os animais mais simples que nós temos, do grupo dos Parazoa, porque não tem tecidos verdadeiros. Os principais, as principais células, com anócito, amebócito, né? E eles têm fecundação, é a reprodução assexuada ou assexuada. Não tem boca, não tem anos, e eles são animais filtradores, né? Tem uma cavidade interna, chamada de átrio ou esponjocele, e uma abertura para onde sai a água, chamada de osco. Então, aqui, uma questãozinha para vocês responderem. Um beijo e até a próxima!